Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputado Valdeque, deputado Carlos Macedo, deputado Jari, Carlos Mink, deputado Luiz Paulo, deputado Enfermeira Rejane. Presente, aqui o Malafaia. Samuel Malafaia, boa tarde, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Tia, deputada Marta, deputada Célia, deputado Carlos Augusto. Ficou bonito ali, olha. Gravata bonita, hein? Então, eu queria... Nós sabemos que temos os vetos e nós vamos à votação de alguns vetos nominais, apartado do... da pauta. Eu queria fazer um acordo de procedimento, porque nós temos sete sessões extraordinárias. Se nós formos votar os vetos que não foram consenso, tem três que nós vamos à votação. pediria, por conta da pauta, tem aqui Polícia Penal, tem carreiras de Estado aqui, da Fazenda e da... do Rio Previdência. Se é possível a gente votar os acordados e os que não têm acordo, votarmos amanhã. Pode ser? Então, ficaria o segundo, o terceiro e o décimo para o dia de amanhã. É possível? Deputada Dani, em seguida, deputado Carlos Augusto. Senhor presidente. Está aberto aqui, deputado, já ligado. Oi, oi. Quer falar aqui? Não, ali ela mexeu, ali funcionou. Tem que ligar, não é? Oi, agora foi. Presidente, acho que foi combinado, no Colégio de Líderes ontem, essas mensagens que viriam. Acho que algumas em caráter de urgência, de fato, é um tanto quanto difícil, como a lei orgânica da Polícia Penal. Mas eu queria, justamente por isso, presidente, pedir um tempo de ampliação para a gente protocolar a emenda, que não fosse só o fluxo normal de protocolar somente até o plenário. E sobre a questão levantada, presidente, tem um acordo que a gente possa votar os vetos que não há consenso amanhã. Então, o Gutenberg, que é o representante, em relação à lei orgânica, pediu a retirada. Eu estou encaminhando um diferente. Recebe as emendas do dia de hoje, e hoje ficam duas semanas para produzir emenda, porque a lei orgânica não tem impacto, não vai ter problema de votarmos fora do prazo, porque as demais mensagens teria, por conta do período eleitoral, dos nove meses. Eu já tinha uma dúvida também, se eram seis meses ou não, mas... Então, é isso. Então, de qualquer forma, eu vou... Gutenberg, eu não sei se está por aqui, não estou vendo ele, mas vai ficar duas semanas para emendas. Então, a lei orgânica... Depois fazemos audiências públicas, depois vamos debater, mas a ideia é que ela possa ficar até o dia 7 para receber de emendas. Emendas. Lei orgânica da Polícia Penal, ok? Ok, Márcio? Depois vamos fazer, no mínimo, duas audiências e depois, bem encaminhado ou acordado, a gente vai para a pauta. Ok, deputado Carlos Augusto. Presidente, boa tarde, boa tarde a todos. Há mais ou menos uma semana que eu estou percorrendo diversas autoridades em busca de colocar o Degaze nesse finalzinho, né? Para o período eleitoral, porque a Polícia Penal a gente conseguiu, juntamente com outros deputados. Eu fiz emenda em relação ao Degaze. Eu gostaria... Já conversei com o Márcio hoje, o Márcio quer discutir. Olha que coisa boa. O Márcio quer discutir. O Márcio quer discutir. Falei com o Nicola, falei com o governador. Eu peço humildemente que a gente... Calma, falei com o senhor ontem. Não, não, não. Tenha paciência só com o Degaze em relação a isso. Eu tenho muita paciência. Eu acho que a classe hoje merece muito respeito, presidente. Então, assim... Sem dúvida. Ele está rindo aqui, porque eu fico perigrenando, perigrenando os gabinetes, entendeu? Mas eu tenho realmente um compromisso com o Degaze, assim como o Bruno Dauari tem e outros deputados aqui têm. Então, vamos lá. Recebe as emendas. Nós vamos ter 24 horas para discutir as emendas. Obrigado. Vamos ver se a gente consegue conduzir... É a emenda de um artigo só. Não é convencer o governador, não. São os técnicos. Em todo instante tem... Amanhã também vai ter a questão da polícia militar. A gente vai precisar... Amanhã, durante o dia, fazer um esforço grande para que a gente tenta... Ei, Márcio, poderia marcar uma hora aqui, 14 horas, possivelmente, 13 horas. Apesar que, em 13 horas, eu tenho uma solidariedade assinatura de um convênio no TJ. Mas pode ser por volta de 14. Sai os técnicos, pega as mensagens, discute a questão da PM. Eu tenho uma aqui para representar o senhor lá. Discutimos a questão do Degaze, está bom? E algumas emendas, se acontecer, nas mensagens do dia de hoje. Pode ser? Ok? Bem, atendendo o pedido do deputado, delegado, artista, cantor, compositor, jogador de futebol e dançarino. Vamos fazer. Deputado Luiz, depois de segunda, deputada Renata, ele está desde o primeiro momento que ele levantou. Deputado Luiz. Presidente, olha só, eu concordo com V. Exª que lei orgânica de qualquer instituição, dando o nome de lei orgânica, em tese, não tem impacto orçamentário, nem financeiro, nem econômico. Mas os outros PLs têm. O prazo do governo para sancionar é 15 dias. A partir do dia 30, a gente fica exprimido por dois meses. não tem impacto, terá que ser sancionado até amanhã. Presidente, eu... Discorda, eu também discordava. Só pode discordar. Isso deve continuar discordando. A lei de responsabilidade fiscal diz que são 180 dias do término do mandato. A questão de correções de planos e cargos de salários. São nove meses do término do mandato aos reajustes gerais do funcionário público que excedam a inflação. Mas vamos partir da premissa... Mas estão excedendo. No caso da Polícia Penal, está excedendo. Vamos partir da premissa que o procurador que explicou isso tenha razão que não tem, mas que tenha. então, todos os projetos em tese vão receber emendas, todos em tese, que sejam emendas de correção de texto, de número de artigo, de valor, de percentual, tem emenda para tudo quanto é tipo. Então, poderia fazer um esforço, e por isso que eu estou fazendo a questão de ordem, de eles retornarem à pauta amanhã. Amanhã. Porque você retornando amanhã, tem a madrugada de hoje para analisar as emendas, e retorna amanhã. Porque quando o senhor está propondo jogar os vetos polêmicos para amanhã, o dia de amanhã passa a ser mais importante que o de hoje, porque hoje vai tudo sair de pauta. Hoje discute. Perfeito. Mas foi esse encaminhamento que eu dei ontem no Colégio de Líderes. Perfeitamente. Com autorização dos líderes, nós íamos republicar a pauta de hoje, já anunciando que nós iríamos votar ao segundo momento ou na quinta. Perfeitamente, presidente. Ok? Deputada Marta, em seguida, deputada Renata. Presidente, eu queria a atenção do deputado Márcio Pacheco, é possível? Presidente, na verdade, eu queria formar um convencimento com vossa excelência e um pacto com vossa excelência. Eu não sou da base do governo, estou no mundo para construir pontes, mas também não quero ser ingênua. Então, a minha pergunta, a vossa excelência, ao deputado Márcio Pacheco, é o seguinte, que eu estou vendo essa discussão de até quando será o momento de sancionar quando vai trazer impacto financeiro. se nós vamos jogar para amanhã o veto do aumento do auxílio alimentação, que é vergonhoso, e do auxílio transporte, eu não me oporei de colocar para amanhã, porque estou vendo aí a ausência dos parlamentares em plenário, mas quero lembrar aos policiais civis que a ausência é dizer sim aos R$ 12,00 de vaga alimentação. Eu quero saber, deputado André Ciciliano, por favor, se nós jogarmos para amanhã a decisão do veto e tivermos a felicidade de vencer, nós vamos cair nas parrelas de que não poderemos fazer um impacto financeiro por causa do período eleitoral? Eu quero saber disso. Acho que os policiais merecem essa resposta. Estará na pauta de amanhã, vamos votar amanhã. aí eu, líder do governo. Eu quero saber do livro do governo se votando amanhã e havendo a possibilidade de nós ganharmos aqui a derrubada do veto, se o governo vai vir com a desculpa de que não vai dar efetividade em razão do período eleitoral. É só isso para eu poder firmar a nossa decisão aqui. Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu quero dizer que como líder do governo, mas, deputado, acolho a proposta de V. Exª de fazer os encaminhamentos daquilo que não foi possível de chegarmos a um acordo no Colégio de Líderes, colocamos em votação amanhã e esse é o local democrático para se debater o tema e eu, no Colégio de Líderes, a deputada Marta Rocha fez o encaminhamento e acredito assertivo, está certo, tem que debater o tema e nós os traremos aqui amanhã. Há divergências e não é nessa questão se vai colocar em pauta ou não, não é isso, se vai colocar em efetividade ou não. Amanhã, como líder do governo, eu defenderei a manutenção do veto e farei a defesa de por que vamos fazer a manutenção do veto. Sem prejuízo. Mas é amanhã. Não, a gente pode votar hoje esse veto nominal e o resto para amanhã. São três, a gente vota esse nominal. Ok? Perfeito. Então, eu gostaria de mais uma vez pedir aos deputados que estão na casa, existem 51 deputados na casa, no presencial ou no remoto, que nós precisamos derrubar o veto do auxílio alimentação e auxílio transporte da Polícia Civil por uma questão de justiça e valorização da Polícia Civil. Renata, por favor. Senhor presidente, é só para externar uma preocupação. Ontem, no Colégio de Líderes, falávamos de três projetos de três projetos do Poder Executivo. De fato, são oito mensagens do Poder Executivo publicadas ontem. São projetos que alteram ou criam cargos, carreiras e órgãos dentro da estrutura administrativa do Estado. Ou seja, são projetos que carecem uma maior atenção. O senhor sugeriu que as emendas a esses projetos sejam apresentadas até o dia 7 com algumas audiências públicas. Lei Orgânica. Lei Orgânica. E os outros projetos? Porque... A contada é uma manhã. Tudo amanhã? Tudo amanhã. Tem impacto, sim. Por que, senhor presidente? Eu estou muito preocupada com relação a isso. Afinal de contas, a gente fica com pouco tempo hábil para fazer esse debate, com tempos, com temas que são tão relevantes para a estrutura do Estado do Rio de Janeiro. Então, o senhor da Lei Orgânica também sugeriu duas audiências públicas para a próxima semana. Com relação a isso. São oito mensagens do Poder Executivo que entraram ontem à noite. Então, só que reforçar a nossa preocupação porque não podemos de maneira atabalhoada sair votando projetos que têm um reflexo sensível na estrutura administrativa do governo do Estado. Então, só pedir para o senhor para ver de que maneira a gente consegue tempo para que os debates sejam qualificados e não debates superficiais diante de temas tão complexos que o governador do Estado jogou para essa casa. Muito obrigada. Bem, então, nós vamos, o que tem acordo, nós vamos agora votar. Então, foi combinado no Colégio de Líderes de rejeitar os vetos 11º da pauta, 14º, 15º, 17º. Então, vamos lá. décimo primeiro veto da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 5103 de 21 de autoria dos deputados Valdeque Carneiro e Mônica Francisco, que autoriza o Poder Executivo a negociar com o ente federal a transferência para o patrimônio estadual do imóvel situado na rua das Laranjeiras número 90 no bairro das Laranjeiras na cidade do Rio de Janeiro, conhecido como Mercadinho São José na forma que menciona, pendendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. Décimo quarto da pauta. Deputado Marcelo do Seudino. Deputado Marcelo do Seudino. Décimo quarto da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 2886A de 14 de autoria do deputado Carlos de Minck, que regulamenta o artigo 25 da lei 3.325 de 17 de novembro de 99, que dispõe sobre a destinação de recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano FECAM para programas de proteção de educação ambiental, dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. Décimo quinto da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 599A de 19 de autoria da deputada Lucinha, que dispõe sobre o envio de mensagens de SMS pelas operadoras de telefonia celular e das outras providências, dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e veto. Décimo sétimo da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 3691-21 de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a realização do exame oftalmológico na admissão de profissionais da saúde, dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. Presidência, convido o deputado Marcelo Dino para emitir parecer. Não estando presente, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rosenberg Reis, deputado Rosenberg Reis, deputado Chico Machado, deputado Márcio Canella. Oi, presidente. Presidente. Rosenberg. Senhor presidente. Oi, Marcelo. Então, deixa o Marcelo, presidente. Desculpa aí, porque eu estava passando no túnel exatamente na hora que o senhor me chamou. Então, eu preciso que vossa excelência emita o parecer dos projetos que eu cantei, que foi combinado pela rejeição no dia de ontem. 14h, 17h. Marcelo. Oi, oi. Oi, presidente. Ouviu? Oi, presidente. Está me ouvindo? Sim. Pela derrubada, senhor presidente. Então, parecer pela derrubada do 11º, 14º, 15º, 17º da pauta. Ok? Ok. Tem um acordo, está certo? Atenção, senhoras deputadas e deputados. Nós temos de acordo. Vamos votar simbolicamente, pode ser? Pela derrubada do veto, se os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Ok? Retorna ao governo. Agora, os mantidos. O acordado pela manutenção. É o 13º da pauta. Veto total aposta ao projeto de lei 3768-A de 18, de autoria do deputado Fábio Silva, que regulamenta o artigo 230, preciso o 5º do CTB, da outras providências. Dependendo de parecer da comissão de mentes condicionais e veto. Deputado Marcelo Dino. Parecer. Pela manutenção. Pela manutenção do veto, acordado, vou fazer simbólico, a vossa excelência faz, conseguindo o voto. Então, em votação, pela manutenção do veto, projeto de lei 3768-A de 18, senhores que aprovam a inscrição, mantido o veto, com o voto do Luiz Paulo Contrália. Eu vou assinar a reina do velho de vidas, que eu ia votar pela derrubada do veto. Ok. Agora vamos falar os mantidos com destaques. Na verdade, é o mantido com destaque. Deputado da enfermeira Rejane, voto favorável pela derrubada, contrário ao que nós fizemos pela manutenção. Já. Décimo sexto da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 41-13-21, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a cobrança acumulativa de taxas e serviços realizados pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, DETRAN, e da outras providências. Deputado Marcelo, nós acordamos, salvo engano, de manter o artigo primeiro e derrubar o segundo, terceiro e quarto. Segundo e terceiro. Então, nós vamos manter o veto, salvo destaques. Ok, Marcelo? Qual é o parecer, deputado Marcelo? Pela manutenção, salvo destaques, senhor presidente. Ok. Então, em votação, o veto total aposto ao projeto de lei 48-13-21. Os senhores que aprovam, como estão, mantido o veto, salvo o destaque. Há sobre a mesa que ele me destaque aos artigos 2, 3 e 4 do projeto de lei 48-13. Não tem 4, 4 está errado, porque o 4 revoga, essa lei entra em vigor na data. Então, mas é porque... Está bem, está bem. Mas, não, mas no dia de ontem, eu entendi isso também. Mas está bom, terceiro, então, salvo o destaque. Em votação, o destaque, o requerimento de destaque ao projeto de lei 48-13-21. Os senhores que aprovam, eles estão aprovados. Em votação, matéria destacada. Os senhores que aprovam, eles estão aprovados. Aqui é igual a escola de samba. Tem destaque, a gente vota. Retirados de pauta, quarto, quinto, sétimo e oitavo. Esses votam na semana que vem. O senhor já retirou o primeiro, não é? Vou retirar. Então, esses voltam na semana que vem. Retirados para uma discussão futura. É o primeiro, veto total aposta ao projeto de lei 31-86 de 20. É o sexto, veto total aposta ao projeto de lei 54-21. É o nono, veto total aposta ao projeto de lei 48-94-A-21. E o décimo segundo, veto total aposta ao projeto de lei 51-44-21. Eles estão retirados. Sem acordo, dois, três e o décimo. André, com licença, o quarto, quinto e oitavo foram retirados com previsão de volta na semana que vem, é isso? Isso. Ok. Então, vamos ao décimo da pauta, o que o segundo e o terceiro voltam amanhã. É o terceiro que a gente vai votar hoje. É porque é o primeiro autor aqui, eu fui pelo primeiro autor. O terceiro, vamos votar agora, nominal. O segundo e o décimo voltam amanhã. Ok? Então, deputado Marcelo. Eu queria depois encaminhar o voto, por favor. Pode até discutir se quiser. Discutir, exatamente. Então, nós vamos agora enfrentar o terceiro da pauta que não tem acordo, tá bom, Marcelo? Que trata, eu vou cantar aqui, ver a total aposta ao projeto de lei 4668 de 21, de autoria, dois deputados. Delegado Carlos Augusto, deputada Marta Rocha, Márcio Galberto, Rodrigo Amorim, Rosane Félix, Vando Família, Marcos Biller, Samuel Malafaia, Dionísio Lins, Marcelo Cabelereiro, Eurico Júnior, Brasão, Valdeci da Saúde, Márcio Canella, Alana Passos, Atila Nunes, Marcos Vinícius, Sérgio Fernandes, Wellington José, Tia Ju, Marcelo do Seu Dino, Daniel Librelon, Giovanni Ratinho, que fica instituída, instituído os reajustes dos auxílios, alimentação, transporte, policiais civis do Estado do Rio de Janeiro. Então, o Marcelo Dino é o autor. Eu vou chamar o deputado Rosenberg, na linha Rosenberg. Deputado Rosenberg. Presidente, posso solicitar a Vossa Excelência e abrir a votação? Já vou abrir, vou abrir. Já está aberto. Deputado Márcio Canella, para emitir o parecer ao veto total do projeto de lei 40668 de 21. Parecer favorável, presidente. É pela manutenção ou pela derrubada? É aumento de alimentação e transporte dos policiais civis. Oi? Vossa Excelência terá que votar pela manutenção do veto ou derrubada do veto? Pela derrubada, senhor presidente. Ok, pela rejeição do veto. Eu vou, com autorização do plenário, eu vou abrir a votação e peço que quem quiser encaminhar a votação ou discutir, pode ser do microfone de à parte. Primeiro, deputado Amartes, segundo o deputado Luiz Paulo. Está aberto o processo de votação. Senhor presidente, oriento o que é sim e o que é não. Sim, rejeito o veto e aprovo o projeto. Não mantenho o veto. Votando sim, derrubo o veto e votando não, mantenho o veto. Para encaminhar, deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer ao deputado Márcio Canella, que teve a sensibilidade de entender que é necessário derrubar o veto que permite o aumento do auxílio alimentação e do auxílio transporte. eu quero só lembrar que nós hoje, o que estamos discutindo aqui é que os policiais civis hoje, quando recebem, durante o mês, eles recebem R$ 12,00 de auxílio alimentação. E, no total, eles recebem, ao mês, R$ 264,00 de auxílio alimentação e R$ 100,00 de auxílio transporte. Não é possível que esse plenário ache justo, legítimo, que um policial civil que fica 24 horas no plantão, que a qualquer momento pode ser atingido por um tiro mortal como aconteceu recentemente, não é possível que esse plenário que bate no peito de dizer que tem o apoio da segurança pública. Nós temos aqui mais de 10 policiais que exercem o mandato. Nós temos aqui vários parlamentares que querem dizer que defendem a segurança pública. Então, por favor, defendam a segurança pública dizendo não ao governador do Estado. Defendam a segurança pública votando sim para que esses policiais possam ter o aumento que eles merecem. Não venham depois, por favor, fazer aqui discurso de defesa da polícia ou não venham depois, por favor, reclamar quando tiver uma arma apontada na sua cabeça. Venham sim demonstrar o apreço, o respeito, a valorização dos policiais, porque é vergonhoso admitir que um policial civil receba R$ 12,00 no total de R$ 244,00 ao mês e R$ 100,00 de auxílio transporte. Então, eu quero pedir aos parlamentares que votem sim pela derrubada do veto e que valorizem a polícia civil do jeito que a polícia civil merece. Muito obrigada. Deputado Luiz Paula. Sr. Presidente, eu e a deputada Lucinha, que nesse momento, nessa quarta-feira, representamos a dissidência... Deputado Luiz, Samuel, seu microfone ficou aberto um tanto aí. Repetindo, neste momento, nesta quarta-feira, dia 30 de março, eu e a deputada Lucinha, representando, neste quadro que aí está, a dissidência do PSD, nós estamos votando a favor da segurança pública, a favor da polícia civil e acompanhando a liderança do PDT, deputada Marta Rocha, votando sim pela derrubada do veto. deputada Renata, em seguida, deputado Márcio. Presidente, eu gostaria de ouvir a opinião do líder do governo. Não, ele já vai falar, já, depois da deputada Renata, ok? Obrigado. senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o projeto, o projeto de lei em questão, trata do reajuste dos auxílios, alimentação e transporte dos policiais civis no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Um projeto, senhor presidente, que entendemos aqui, é um projeto para a dignidade humana. ter acesso à alimentação e transporte é o mínimo que os policiais precisam ter para que a sua dignidade trabalhista e humana seja respeitada. Então, senhor presidente, muito me admira aqui, muitos deputados que vão levantar o dedo e dizer que a bancada do PSOL é contra a policial, mas que hoje se acovardam diante do lado que escolheu que é do governo do estado. É escandaloso, senhor presidente, porque a gente está falando de comida, a gente está falando de subsistência, a gente está falando de reconhecimento de trabalhadores da área da segurança pública que precisam estar bem, porque eles são responsáveis pela segurança pública e para dar segurança às pessoas precisam ter a própria segurança respeitada. Então, senhor presidente, nesse sentido, encaminhamos o voto sim pela bancada do PSOL, rejeitando o veto do governador que diz aí que a cada operação policial vai achar que é sucesso matar as pessoas, mas não dá um aumento para esses policiais terem uma alimentação digna. É disso que se trata, senhor presidente. Então, encaminho pela bancada do PSOL o voto sim ao auxílio, alimentação e transporte dos policiais civis. Deputado Márcio Pacheco, seguida Valdeque e enfermeira. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero dizer que a matéria foi amplamente debatida e com justiça e com justeza muito bem encaminhada pela autora e pelos autores do projeto. Na verdade, muitos são os autores deste projeto. quero dizer que quando começamos o trabalho e a negociação deste tema, o secretário Elanturnovski, juntamente com os sindicatos que defendem a pauta, sentaram para debater o reajuste salarial do policial civil. Quando nós fizemos aqui o debate a respeito do auxílio, eu disse à deputada Marta Rocha que nós faríamos primeiro o debate do auxílio, logo em seguida eu fiz o encaminhamento a ela, que como ela mesmo disse, não é da base do governo, mas em respeito ao mandato democrático de todos, eu disse, vamos fazer primeiro o debate do reajuste e na mesa de negociações os sindicatos sentaram com o governador e com o chefe da polícia civil o secretário de estado da polícia civil e acordaram que a prioridade para o momento em que o estado está vivendo e eu rechaço a palavra de que a polícia e a segurança pública não está sendo respeitada isso é isso não é verdade é claro que posições políticas devem ser apontadas e aqui enaltecidas mas vamos aos fatos nós tivemos aqui um debate sobre o reajuste efetivo da polícia civil com os sindicatos apoiando que o projeto viesse a ser discutido sem emendas fazendo inclusive o sindicato não o governo um apelo aos deputados que o projeto fosse votado como foi acordado entre os sindicatos ou seja os próprios policiais a categoria com o governo neste debate feito por eles pela secretaria e pelo próprio sindicato fora acordado o senhor presidente de que foi acordado o senhor presidente que primeiro então votaríamos o reajuste e depois voltaríamos as negociações para voltaríamos as negociações para para o auxílio alimentação o início da proposta era dar um aumento do auxílio que chegaria a 32 reais deputado da Bata Rocha tem razão ao falar que o valor é pequeno mas aí o governador foi além não vamos tratar o auxílio vamos tratar o aumento da remuneração desse policial então por esta razão senhor presidente no impacto de 110 milhões por ano no impacto que foi discutido numa mesa de negociações com o sindicato e com a secretaria é que o nosso encaminhamento é pela manutenção do veto quero dizer senhor presidente que se não fosse não tivesse havido o acordo nós teríamos aqui além da importante representação do parlamento o próprio sindicato fazendo a defesa do tema e nós não temos aqui nenhum representante do sindicato da polícia dizendo que nós precisamos hoje que o acordo tratado que era o fundamental o primordial era o aumento e o reajuste do salário dando valorização ao servidor da segurança pública então eu quero dizer nosso encaminhamento é pela manutenção ao veto porque foi cumprido foi feito um acordo entre o sindicato e o secretário da polícia junto ao governador para que nós dessemos o aumento de salário para o policial civil isso foi feito sancionado e realizado por essa razão neste cumprimento do acordo feito pela categoria e com o secretário e o governador o encaminhamento é pela manutenção do veto senhor presidente eu quero encaminhar o voto é não deputado valdeck senhor presidente eu quero encaminhar aqui pelo pelo bloco informal PSBPT é pela derrubada do veto e quero encaminhar por razões muito objetivas é já espelhadas na intervenção da deputada e minha amiga Marta Rocha do PDT primeiro lugar esse debate não se confunde com o debate que fazemos muitas vezes aqui deputado Marcio Pacheco que eu me coloco contrário a esta política de segurança pública e seus componentes esse é um debate importante mas justamente uma das críticas importantes que faço uma das formas de modificar a agenda da segurança pública no estado é prioritariamente ter uma diretriz Marta de valorização profissionalização reconhecimento profissional aos agentes de segurança aos homens e mulheres no caso aqui da polícia civil portanto esses debates não se confundem o que me chama a atenção é que muitas vezes nesses debates a gente vê discursos acalorados apaixonados em defesa da polícia tudo bem isso tem o seu lugar mas isso nem sempre se traduz em voto na hora que o voto é necessário ser feito ser apresentado nós somos avaliados Lucinha e Marta Rocha pela forma como votamos o executivo pela forma como executa o orçamento e define suas prioridades o poder judiciário pela forma como julga e nós poder legislativo pela forma como votamos então votar é expressão do nosso pensamento é expressão da nossa consciência e a expressão das posições que genuinamente nós defendemos que ao microfone todos podemos discursar um por mais tempo outro por menos tempo uns em melhores condições outros em condições mais modestas mas na hora do voto as posições ficam claras e ficam explicitadas a minha posição nessa matéria é superar essa situação de indignidade Marta 12 reais o valor do auxílio alimentação 100 reais por mês de auxílio transporte isso é inaceitável não apenas para a polícia civil mas para o conjunto de outros servidores públicos estaduais que estejam enfrentando a mesma situação por isso sem misturar os circuitos Renata sem misturar os circuitos do debate sobre o conteúdo da política de segurança no estado eu quero reafirmar a necessidade até para termos uma outra política de segurança de ter a prioridade de valorização da polícia civil e do conjunto dos agentes de segurança portanto esse bloco PSB-PT encaminha o voto pela derrubada do veto e pela valorização do auxílio alimentação do auxílio transporte dos policiais civis do estado do Rio de Janeiro aqui já tem número suficiente pela derrubada presidente para encaminhar pelo PC do B vamos encaminhar para eu fazer a chamada aqui da pauta da longa presidente eu sou aqui que é depois uma questão de ordem brevíssima tá ok deputada enfermeira vou encaminhar pelo PC do B muito obrigado presidente primeiro é informar presidente chamar atenção que esse projeto raras exceções aqui ele é um projeto da base do governo é um projeto que tem vários deputados de direita vários deputados bolsonaristas também fora a deputada Marta Rocha obviamente que é do nosso campo político do PDT sempre defensora dos trabalhadores e dizer presidente que esse projeto é um projeto que valoriza o trabalhador valoriza o servidor e é um projeto que cai aqui na casa e nós da esquerda tá aqui o PC do B tá aqui o PSOL tá aqui o PT vários partidos políticos que apoiam esse essa iniciativa e aí presidente eu queria chamar atenção que nós aqui na casa a gente não vota sempre contrário ao que seja de outros deputados a gente vota por aquilo que a gente crê e acredita que seja necessário esses servidores hoje como já foi falado aqui ganham uma miséria Marta miséria e vossa excelência defender esses servidores quer dizer defender a vida como sempre defendeu pela comissão de saúde é defender a dignidade de um trabalhador é defender aquilo que lhe é de direito que é manter sua família que é se alimentar com dignidade ter 12 reais de auxílio refeição isso é uma vergonha para esse governo uma vergonha para o governo que diz que quer ajudar o povo que quer ajudar os servidores nós já estamos com muitas denúncias de um governador que diz que diz que está ajudando e na realidade depois fica pelo meio do caminho fica pelo meio do caminho no plano de cargos carreiras salários da saúde que não valorizou os servidores aposentados fica no meio do caminho dos servidores que fizeram concurso para entrar na polícia militar e agora fica no meio do caminho com processo preso na procuradoria então deputada Marta Rocha nós temos aqui sim o compromisso de derrubar esse voto seja ele assinado esse derrubar esse veto seja ele seja esse PL assinado por quem for dentro dessa casa esse é o nosso compromisso esse é o compromisso de partidos políticos que valorizam o servidor e pensam numa população mais respeitada no servidor mais respeitado no servidor que precisa ser valorizado eu parabenizo a deputada Marta Rocha que é uma deputada que sempre aqui dentro defendeu esse segmento então nosso nosso voto o voto do PCdoB é pela derrubada desse veto do governador aos servidores do estado do Rio de Janeiro presidente questão de ordem questão de ordem deputada Marta eu queria só pedir a atenção do deputado Márcio Pacheco líder do governo e de vossa excelência e pedir também aos policiais civis que tenham bastante atenção que eu vou falar nós tivemos aqui 42 votos sim 5 votos não então primeira coisa que devo falar é agradecer a essa ampliação de todos os partidos inclusive dos partidos progressistas e de esquerda que estiveram conosco votando sim pela derrubada do veto a outra questão deputado Márcio Pacheco é sobre essa dúvida quanto a efetividade da implantação da nossa decisão o que é derrubado do veto é considerado como determinação do poder legislativo portanto que o governador não perca o prazo propositadamente e que faça que publique amanhã esta decisão para que não haja nenhum questionamento quanto ao período eleitoral então eu queria pedir atenção do líder do governo para que leve a nossa preocupação para o governador que faz questão de dizer que é o governador que mais cuida das forças de segurança que o melhor gesto que ele pode fazer é publicar amanhã e não esperar que se questione o período eleitoral e dar efetividade ao que foi defendido nessa casa muito obrigada a todos os senhores parlamentares as minhas companheiras do parlamento pelo voto sim vamos a primeiro saudar a talíria aqui fazendo a deputada federal nos visitando seja bem vinda vou fazer vou preceder as chamadas ok Adriana Baltazar Anderson Moraes presidente pela ordem Eurico Júnior deputado Felipe Pobel deputado Jorge Felipe Neto deputado Luiz Martins deputado Marcos Abraão deputado Marcos Miller deputado Rosenberg Reis deputado Sérgio Fernandes o presidente irá proclamar o resultado votaram 55 senhores parlamentares 50 sim 5 não o veto foi rejeitado retorna ao governador nada nada mais a tratar na ordem do dia presidência antes de encerrar os trabalhos passa a palavra pela deputada enfermeira Regiane antes porém queria aqui chamar a atenção de todos todas e todos hoje estivemos aqui uma solenidade uma entrega da medalha tiradente para Luísa Trajano do Magazine Luiza bem recebi depois no gabinete as deputadas com a Luísa simpaticíssima inteligentíssima com a visão de Brasil e do mundo que poucas vezes eu vi então quero aqui parabenizar a autora deputada enfermeira Regiane parabenizar todas as parlamentares e parlamentar que o Bruno da Ores esteve conosco muito muito bacana no almoço então só para aqui dizer do parabéns isso para nós da Assembleia para a Assembleia sempre uma honra está certo? então parabenizar a deputada enfermeira Regiane então presidente primeiro pedir pela ordem para agradecer a vossa excelência pelo almoço que foi dado no mês de março a todas as deputadas aqui da casa celebrando que é o mês das mulheres e ainda tivemos a convidada especial que foi a Luísa Trajano nona do Magazine Magazine Magalu e que recebeu aqui na casa a medalha Tiradentes a melhor honraria que a casa pode dar a uma a uma pessoa né e essa homenagem para nós significou muita coisa sabe presidente significou uma a casa homenagear uma das mulheres mais influentes do mundo né não sei se você sabe Bruno mas ela é a mulher mais rica do Brasil e assim ter uma mulher que entre aspas é capitalista né porque está aí vendendo e tudo mas que tem na sua raiz na sua no seu trabalho um trabalho social muito grande e chama pelo capitalismo social eu falo que talvez seja o socialismo do lucro né seja o contrário mas para a gente isso é muito importante mostra que nós podemos sim né chegar ao meio termo chegar a um processo de pensar nos mais pobres de dividir a riqueza que é isso que ela passa para o restante de todo o empresariado brasileiro né a gente precisa entender que ninguém vai longe ninguém vai avançar mais no nosso país se a gente não diminuir as desigualdades sociais que aqui no Brasil é vergonhoso e também presidente queria aproveitar e cumprimentar a nossa deputada federal falo nossa porque é uma mulher negra é uma mulher valorosa a deputada federal Thalíria que está aqui visitando a nossa casa e que talvez né a maioria das pessoas aqui não conheçam é o trabalho que é feito eu acho que conhece muito mas talvez alguns não Thalíria o trabalho que você faz de defesa das mulheres de defesa desse segmento de mulheres negras que não que tem um um trabalho o legado seu o trabalho seu um trabalho muito grande em prol das mulheres em prol da juventude em prol da nossa periferia que precisa desse olhar lá no parlamento federal então parabéns por estar aqui um grande beijo no seu coração e um beijo para o seu bebê né que já está grandão é menina né é menina Oi Mônica a Moana Moana pensei que fosse Mônica mas que a gente viu bebezinha e que agora está lá é crescendo muito bacana e um beijão para ela tá deputado Alexandre Freitas Presidente requerir a inclusão de pauta da PEC 60 de 2021 o projeto de lei 53 75 que eu com autoria do Luiz Paulo e o PL 5299 de 2022 com autoria do Dionísio Lins você precisa uma coisa é a emenda condicional esses PL você ou pede urgência ou traz aqui a inclusão que eu voto tá todos estão com urgência já os dois PL então 60 de 21 53 75 de 53 75 de 22 e quais são os outros 52 99 de 22 ok perfeito obrigado presidente nada mais a tratar a ordem do dia está encerrada havendo um número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 30 de março de 2022 a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da data da sessão anterior cadê a Marta cadê a Marta convida a deputada Lucinha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 25ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 16 horas em ponto anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 5672 de 22 de autoria do poder executivo mensagem 16 de 22 que altera a lei estadual número 6601 de 28 de novembro de 2013 que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos das carreiras de controle interno do quadro de pessoal permanente da secretaria de estado de fazenda e das outras providências dependendo de pareceres das comissões de constituição e justiça servidores públicos e da comissão de orçamento para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco senhor presidente parecer pela constitucionalidade com emenda concluindo o substitutivo pedindo forma final de redação pela comissão de servidores públicos deputado deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Flávio Serafini senhor presidente é com emendas com emendas ok deputado Rodrigo Amorim está licenciado senhor presidente é isso é um projeto 5672 a gente fez uma emenda no sentido de contemplar outras categorias da fazenda que acabaram não sendo lembradas aí pela mensagem do governador então o nosso parecer é favorável com emenda para garantir que as carreiras que cumprem funções semelhantes na secretaria de fazenda tenham uma remuneração isonômica então é favorável é importante que todos os servidores da fazenda sejam valorizados com emenda pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella senhor presidente André Siliano parecer favorável acompanhando o presidente sejam o deputado Luiz quer falar não eu queria encaminhar a matéria quer discutir não vossa excelência terá eu vou cantar a matéria eu aguardo com os pareceres emitidos em discussão é uma discussão de um minuto senhor presidente o deputado Márcio Pacheco deu parecer na CCJ com emendas emendas de correção de texto na grande maioria vai continuar a dar e não emendas de mérito mas é necessário registrar senhor presidente que o projeto da carreira do controle interno que chegou ontem ele precisa ter a equiparação ampla e geral e restrita com todos os outros projetos de lei que chegaram concomitantemente na casa por isso seguramente haverá emendas de plenário também para fazer essas correções que são de mérito obrigado presidente não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presidente proposta recebeu 11 emendas retorno às comissões em regime de urgência em discussão única projeto de lei 5659 de 22 de autoria do poder executivo mensagem 10 de 22 que altera o artigo 3º da lei 5.348 de 11 de dezembro de 2008 que altera o dispositivo da lei 4.583 de 25 de julho de 2005 e da lei 3694 de 26 de outubro de 2001 que fixa o vencimento base do cargo de inspetor de segurança e administração penitenciária e das outras providências dependendo de parecer das comissões de condição justiça de servidores públicos de segurança pública assunto de polícia e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para a gente parecer pela comissão de condição justiça deputado Márcio Pacheco valeu obrigado valeu um abraço senhor presidente parecer parecer constitucionalidade com emendas senhor presidente pela comissão de servidores públicos deputado Flávio Serafini senhor presidente como o presidente da comissão está licenciado eu vou dar o parecer eu vou dar o parecer com uma emenda que eu incorporei e quero já trazer aqui o debate que a gente tem acompanhado muito é a situação dos agentes socioeducativos e o governo acabou não enviando para essa casa uma mensagem específica para garantir as gratificações por qualificação dos agentes socioeducativos o cara fez graduação o cara fez mestrado ele merece receber um adicional como recebe em todas as categorias o agente socioeducativo tem uma função relacionada a um processo de reeducação dos nossos adolescentes então evidentemente a formação desses agentes é importante como não veio uma mensagem específica a gente fez uma emenda nessa mensagem para que a gente possa enfrentar esse debate então o parecer da comissão de servidores é favorável com emenda trazendo para esse projeto que trata do agente penitenciário também essa situação que precisa ser vista dos agentes socioeducativos pela comissão de segurança pública assunto de polícia deputado ator acompanha o CCJ presidente eu te interrompo logo compositor jogador de futebol cada vez que vossa excelência fala tem uma profissão a mais estou sem voz por causa de vossa excelência professor de balé estou sem voz estou sem voz cantor balé balé eu me recordo primeira sapatilha que charlie batista teve rosa foi você que deu foi eu que tive a satisfação de dar é charlie batista pulava parecia um gafanhotozinho um grelinho pulava ele é poeta também ele é poeta ficou foi uma das cenas mais lindas que eu vi na minha vida charlie batista pulando ele pulava ele pulava era rosa olha aqui o chico machado ontem dançou lá o quadradinho de oito é chico dançou chico dançou chico que se empolga está emagrecendo zamite também dançou zamite dançou muito dançou e está dançando aqui para a gente que a gente vai nós temos um filme gravado em 6 de abril de 2019 nós vamos usar agora na campanha já entrei com um preventivo para não poder divulgar boa boa com a voz ruim pela comissão de orçamento deputado marcio canela parecer favorável acompanhando o sejado senhor presidente pode com os pareceres emitidos em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu 18 emendas e atorna as comissões nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 30 de março de 22 e a presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na 25ª sessão extraordinária que iniciada às 16 horas encerrou-se às 16 horas e 8 minutos Lida e aprovada a ata passa-se a segunda sessão extraordinária do dia em regime de urgência discussão única projeto de lei complementar 59 de 22 de autoria do poder executivo mensagem 12 de 22 que institui a lei orgânica da polícia penal do estado do Rio de Janeiro e das outras providências dependendo de pareceres das comissões de condição justiça legislação complementar e códigos servidores públicos segurança pública e orçamento presidência lembrando que esse projeto essa mensagem vai ficar até o dia 7 para receber emendas e ao seguir seremos duas audiências públicas é lei orgânica e vamos trazer a pauta concede uma parte a parte consigo daqui a pouco questão de ordem que ele está me ensinando aqui está concedido então presidente chegou hoje aqui para a gente na alerje a questão que diz respeito a CEAP os nossos honrados policiais penais pelos quais nós temos brigado há muito tempo e existe uma correção a ser feita que é para que nós alcancemos os nossos aposentados aqueles que deram a vida para que a polícia penal pudesse estar se tornando aquilo que está se tornando hoje então eu pediria encarecidamente que os meus colegas os meus pares olhem com carinho para todas as emendas que foram feitas para beneficiar a nossa tão honrada CEAP polícia penal e que amanhã quando isso retornar para essa casa que de uma forma mais séria possível nós possamos aprovar e assim está honrando aqueles que deram as suas vidas pela nossa segurança obrigado presidente vamos a pauta em regime de urgência discussão única então eu vou colher os pareceres da emenda da lei orgânica pela comissão de constituição de justiça deputado Márcio Pacheco ele pediu pela ordem depois pediu questão de ordem depois discutiu a matéria Márcio Pacheco promete parecer pela comissão de constituição justiça seu presente por parecer pela constitucionalidade com emenda pela comissão de legislação constitucional com mental e código deputado Bruno Dauari pela comissão de servidores públicos deputado Flávio Serafini senhor presidente esse projeto de lei complementar 59 de 2022 é um projeto importante que busca regulamentar a lei orgânica da polícia penal no estado do Rio de Janeiro mediante as modificações que aconteceram no campo nacional ele é um projeto complexo fiz uma primeira leitura tenho muitas dúvidas tenho algumas divergências com esse projeto pontos que eu acho que precisam ser aperfeiçoados é importante a gente ganhou mais prazo para emendar esse é um projeto que não vai ser definido completamente de hoje para amanhã como serão outros projetos o que vai nos permitir tramitar debater ouvir a categoria ouvir os outros atores envolvidos na questão do nosso sistema penal então nós vamos dar um parecer favorável destacando que apresentamos emendas buscando aperfeiçoar o projeto buscando melhorá-lo do nosso ponto de vista então eu dou parecer favorável destacando que apresentei uma série de emendas ao projeto que vou trabalhar pela sua aprovação debatendo não só com a categoria dos agentes com o conjunto dos servidores que atuam no sistema penitenciário mas também com o conjunto de instituições que estão aí ao redor das execuções penais no estado do Rio de Janeiro pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia o professor ator professor cantor compositor dançarino presidente e a voz queria parabenizar mais uma vez o governador Cláudio Castro pelo seu aniversário dizer que eu fiz projeto para a CEAP e para o Degase para a CEAP não é o que está sendo apresentado mas nós vamos batalhar está sendo apresentado uma outra coisa e para o Degase graças a Deus estão aceitando discutir em João estão aceitando discutir amanhã a nossa emenda que ajuda o Degase que a gente vai cair atirando né irmão se Deus quiser tá bom obrigado presidente obrigado Márcio Pachico que aceitou conversar obrigado pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella favorável senhor presidente favorável tá deputado Márcio favorável os pareceres emitidos em discussão para discutir deputada Renata senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados me propus a discutir o projeto de lei complementar de autoria do poder executivo que institui a lei orgânica da punícia penal no estado do Rio de Janeiro e da outras providências é importante senhor presidente e senhoras deputadas senhores deputados dizer que esse projeto chega a pauta da Assembleia Legislativa sem o debate necessário sem que a gente pudesse ouvir a categoria sem que a gente pudesse fazer uma análise que pudesse qualificar esse projeto mas acima de tudo democratizar o debate sobre esse projeto afinal de contas a gente está criando novamente uma estrutura no estado e todas as estruturas dentro da administração pública carecem de um debate mais qualificado não adianta vir na correria no apagar das luzes para o processo eleitoral sem que debates sejam feitos de maneira qualificada até mesmo para que esses servidores públicos não venham a ser prejudicados amanhã sem uma análise criteriosa do que representa por exemplo as funções atribuições e direitos apresentados aqui nesse PLC mas que por exemplo não definem os deveres então nesse sentido senhor presidente é fundamental que esse projeto seja regulamentado mas a proposta deixa de definir e disciplinar temas que a gente acha fundamental por exemplo a estrutura e organização da polícia penal não está definido no projeto expressamente que será vinculado a CEAP não então é importante qual é o debate central que a gente precisa estar formulando com relação a esse PLC outra coisa a formação dos policiais penais esse é um tema que a gente traz em todas as audiências públicas sobre quaisquer carreira do serviço público com relação a formação qualificação e até atualização dos servidores públicos e aqui não há uma só linha que defina a formação dos policiais penais outra coisa que sentimos falta e achamos que é necessário para qualquer carreira dentro do serviço público é a proibição e processos disciplinares não vimos nada com relação a isso outra coisa senhor presidente conselho de polícia penal e a corregidoria de polícia penal que estavam previstos quando da aprovação da PEC a mudança da escola de gestão penitenciária para academia especializada de polícia penal devendo ser dirigida a partir do dia 31 de dezembro de 2022 por um policial penal de carreira nomeado pela CEAP também previsto quando da aprovação da PEC ou seja há várias há várias críticas e questionamentos sobre a maneira com que esse projeto foi apresentado a essa casa o senhor presidente já nos relatou que fará audiências públicas para ouvir a categoria para entender um pouco mais quais são as demandas mas o fato é que o projeto da maneira que foi disposto para a Assembleia Legislativa deixa muito mais lacunas para que a gente possa de fato votar num projeto com qualidade com fortalecimento da carreira ao invés de fragilizar ainda mais o servidor público então nesse sentido senhor presidente acho que essa casa precisa ser mais criteriosa essa casa precisa entender que o serviço público que foi tão atacado pelo processo anterior nessa casa que foi isso aqui foi palco de grande luta porque direitos dos servidores públicos foram retirados mas agora instituir uma nova carreira uma outra polícia no âmbito do estado do Rio de Janeiro merece dessa casa responsabilidade pública e política com a população e também com os servidores muito obrigada senhor presidente continua em discussão não havendo o que queira discutir cerrada a discussão a presidente proposta recebeu 20 emendas e retorna retorna as comissões lembrando estará à disposição até o dia 7 de abril para recebendo de emendas estão presentes aqui conosco a vereadora Cíntia Batista do município de Queimados e o vereador Tomás da Padaria sejam bem vindos meu irmão presidente Cíntia deputada Lucinha é só para a questão de esclarecimento a todos os deputados lá na casa que teríamos uma audiência pública no dia 5 que era que é para tratar da questão do espelho d'água da Bahia de Sepitiba tendo em vista que o governador passou por cima das licenças ambientais e autorizou a construção de quatro termoelétricas na Bahia de Sepitiba então foi feita uma solicitação presidente da casa dizendo se poderia transferir essa audiência essa audiência foi transferida viu deputada da Siliana já conversei com os Paulo, Marta Rocha Valdeque e demais do dia 5 para no dia 12 às 9 horas da manhã 9, 9 e meia aqui na casa para discutirmos essa questão está certo assim presidente ok obrigada anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 5.660 de 22 de autoria do poder executivo mensagem 11 de 22 que altera o artigo primeiro da lei 6.855 de 30 de junho de 14 que altera os anexos décimo quarto décimo quinto da lei 5.772 de 2010 a qual institui o quadro especial complementar da administração direta do Estado do Rio de Janeiro fixa vencimentos para as categorias funcionais a que se refere às leis estaduais 92685 1.05686 103 87 1.236 87 1.355 88 1.367 88 1.434 89 1.459 89 1.4080 89 1.522 89 e 1.1638 90 e da outras providências dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Servidores Públicos, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia e de Orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. O parecer é pela Constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafim. O parecer é favorável. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. O parecer é desemitido em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão. O presidente de proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada. Pela ordem, presidente. A reunião de amanhã será aqui no plenário, às 14 horas? Vamos marcar já. O senhor vai marcar? Ok. Está encerrada a segunda sessão extraordinária. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 26ª sessão extraordinária, que iniciada às 16 horas e 8 minutos, encerrou-se às 16 horas e 22 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da terceira sessão extraordinária do dia. Anuncio o regime de urgência e discussão única para o projeto de lei complementar 60 de 22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 14 de 22, que altera a lei complementar 132 de 25 de novembro de 2009. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Legislação Constitucional, Complementar e Códigos, servidores público de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Prêmio de pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela constitucionalidade. Comissão de Legislação Complementar e Códigos, deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Sr. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Pela comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafine. Aparecer é favorável. Pela comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com o parecer emitido em discussão, não havendo o que era discutir, encerrado a discussão, o presidente de proposta recebeu 19 emendas e atorna às comissões. Anuncio, em regime de urgência e discussão, único projeto de lei 5661 de 22, de Autoria do Poder Executivo, mensagem 1322, que cria no âmbito da Secretaria de Estado, de Administração Penitenciária, órgão de gestão do sistema prisional, o cargo de agente de execução penal, com a carreira e atribuições peculiares ao antigo quadro técnico da CEAP. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, servidores públicos, segurança pública e assuntos de polícia, defesa de direitos humanos e cidadania, de saúde, de educação e de orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Para emitir pareceres pela Constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Servidores, deputado Flávio Serafim. Para emitir pareceres favoráveis, senhor presidente. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado delegado Carlos Augusto. Favorável, presidente. Pela Comissão de Defesa e Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Deputado Valdeque Carneiro. Presidente, o parecer da Comissão de Direitos Humanos é favorável. Da Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, saudando todos os profissionais que se encontram nas galerias. Em particular, as mulheres que se encontram nessa galeria. Aplaudindo o trabalho de todas e todos. O nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, mais uma vez o parecer é favorável. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Favorável, presidente. Obrigado. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 19 emendas e retorna às comissões. Perdão. Recebeu 14 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária do dia, mesmo está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a quarta sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 27ª sessão extraordinária, que iniciada às 16 horas e 23 minutos, encerrou-se às 16 horas e 27 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Obrigado. 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 Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 5671 de 22, de autoridade do Poder Executivo, mensagem 15 de 22, que altera a lei estadual 5.355, de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a criação da carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental, planejamento e orçamento. A carreira de especialista em finanças públicas e a carreira de especialista em gestão de saúde, no âmbito do Poder Executivo Estadual. Estabelece sua estrutura e forma de envolvimento fixa, sua remuneração e da outras providências. Dependendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, de servidores públicos e de orçamento, fiscalização financeira e controle. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Servidores, deputado Flávio Serafine. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, o presidente de proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Senhor presidente, por favor, quer ver quem é o autor das emendas? Por favor, porque pode ser eu. Por favor. Luiz Paulo, Luiz Paulo. Alana Passos. Alana Passos. Alana Passos. Emendas ao PL. Me dá um minuto. Neste projeto, eu fiz duas emendas, e você fez duas. Se a gente retirar a emenda, aprova-me. É porque, deixa eu tentar encaminhar, porque eu recebi. Essa é uma mensagem que vem substituir um projeto de lei, inclusive de nossa autoria, porque eu apresentei e depois dei com autorias. Esse projeto está acordado com os servidores. Então, acho que tinha uma questão só que precisava fazer, hein, Márcio? Márcio, tem uma equiparação entre os dois PLs. A informação é que você recebeu o pessoal hoje. Nesse aí, nesse aí. É porque... O senhor vai tirar o senhor? Eu retiraria. Para aprovar agora, eu retiraria. É os auditores da Fazenda. Então, não é esse. Ok. Mas, de qualquer forma, Alana e deputado Luiz. Está acordado. A mensagem veio do jeito que eles combinaram com o Executivo. E se nós retirarmos as emendas, voltamos hoje. Acabou, já vai para a sanção. Senhor presidente, deputada Alana, que é a minha esquerda, e eu, estamos retirando as quatro emendas. Duas de cada um. Pela esquerda e, V. Exª, pela direita? Pode ser, senhor presidente. Não tenho problema nenhum. Então, a presidência chama os trabalhos à ordem. Só uma correção. A deputada Alana Passos é pela direita. Ok. A presidência chama os trabalhos à ordem. E agora, em relação ao 5.671 de 22, projeto de lei. Os senhores que aprovam, o Maria Scubistão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 5.673 de 22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 1722, que altera a lei estadual 6.114 de 19 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a criação da carreira do Executivo Público no âmbito do Poder Executivo Estadual, estabelece sua reestruturação e forma de desenvolvimento, fixa sua remuneração e dá outras providências, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de servidores públicos e de orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. É o 5.673, presidente. Pela constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Flávio Serafini. Olha só o que é, deputado. É? Quer ver. Parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Deputado Atiaju, por favor. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que ele queira discutir, encerrada a discussão. O presidente proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na quarta sessão extraordinária, a mesma está encerrada. Fica um amplexo e um ósculo. Um amplexo e um ósculo para todos vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a quinta sessão extraordinária do dia. A presença convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na 28ª sessão extraordinária, que iniciada às 16 horas e 28 minutos, e encerrou-se às 16 horas e 35 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a quinta sessão extraordinária do dia 30 de março de 2022. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única, projeto de lei número 1607-2019, de autoria dos deputados Enfermeira Regiane, Chico Bulhões, Dani Monteiro, Marta Rocha, Mônica Francisco, Renata Souza, Rosane Félix, Zeidã e Tia Ju, que dispõem sobre a criação do curso educacional no âmbito das escolas estaduais do estado do Rio de Janeiro, sobre a temática violência de gênero tem foco na luta contra o feminicídio. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de educação favorável, de defesa do direito da mulher favorável, de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável, de ciência e tecnologia favorável, com emendas e de orçamentos financeiros e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Flávio Serafim, Valdé Carneiro, Valdé Carneiro, Valdé Carneiro e Márcio Pacheco. Penedente dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de educação, de defesa dos direitos da mulher, de defesa dos direitos humanos e cidadania, de ciência e tecnologia, de orçamento e finanças, fiscalização financeira e controle. As emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, Sra. Presidente, parecer é favorável com subemenda... O parecer é favorável com subemenda emenda 1 da Comissão de Ciência e Tecnologia, prejudicadas as emendas 2 da Comissão de Ciência e Tecnologia, 3, 6, 8, 9 e 11 de plenário pela emenda 3 da CCJ, emenda 3 da Comissão de Ciência e Tecnologia pela emenda 4 da CCJ, emenda 4 da Comissão de Ciência e Tecnologia e 12 de plenário pela emenda 6 da CCJ, emenda 5 da Comissão de Ciência e Tecnologia e 5 de plenário pela emenda 7 da CCJ, emenda 10 pela emenda 1 da Comissão de Ciência e Tecnologia, contrárias a mais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência defere o pedido de V. Exª. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. A presidência defere o pedido de V. Exª. Presidenta, deputada Tia Ju, o parecer é favorável com subemenda aglutinativa às emendas 8, 9 e 11, favorável às emendas 10 e 12 e contrário às demais emendas. Para emitir, parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Enfermeira Rejane. Deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, trata-se do projeto 1607-2019, ao qual eu tenho o prazer de ser coautora, que dispõe sobre a criação de concurso educacional no âmbito das escolas estaduais do Estado do Rio de Janeiro, sobre a temática de violência de gênero, com foco na prevenção, senhora Presidente, ao feminicídio. Nós participamos juntas da CPI do feminicídio, justamente para vermos as causas, mas também a prevenção e essas campanhas cotidianas dentro dos espaços de saber, num processo pedagógico, sem dúvida nenhuma, ganha outra qualidade. Então, nesse sentido, o nosso parecer é favorável, já ir pedindo também o voto dos demais deputados e deputadas para esse tão importante projeto. Obrigada. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Deputado Carlos Mink. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro. O projeto 1607. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Deputado Atia Ju, eu fiz um longo parecer pela Comissão de Ciência e Tecnologia sobre esse projeto, que é muito importante, porque valoriza, no âmbito da escola, a discussão e a reflexão sobre o tema da violência de gênero, da violência contra a mulher, que é um dos graves problemas que afetam o cotidiano do Rio de Janeiro. Então, a Comissão de Constituição e Justiça aproveitou, em boa medida, as emendas que eu fiz pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, o nosso parecer aqui vai ser favorável nos termos do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ressaltando a importância do projeto e cumprimentando as autoras e o autor que apresentaram a matéria. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Como eu disse, o parecer da nossa comissão foi aproveitado quase na íntegra pela CCJ, portanto, a Comissão de Ciência e Tecnologia acompanha o parecer da CCJ sobre esse importante projeto que pauta a discussão sobre a violência contra a mulher, a violência de gênero, nas escolas do Rio de Janeiro. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, fiscalização financeira e controle, deputado Márcio Canella, deputado Marcos Mille, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos, em votação o substitutivo, conforme a final de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 5509 de 2022, de autoria do deputado Luiz Paulo, André Siciliano e Lucinha, que autoriza o Poder Executivo a instituir documento de enquadramento urbanístico e ambiental, DELA, a ser apresentado ao consumidor pelas prestadoras de serviços públicos do Estado do Rio de Janeiro. Pendentes os pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de políticas urbanas, habitação e assuntos fundiários, defesa do meio ambiente, de agricultura, pecuária e política rural, agrária e pesqueira, de assuntos municipais, desenvolvimento regional, de orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir o parecer pela Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, o parecer é pela constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma a final de redação. Nós estamos acolhendo a emenda apresentada pelo deputado Valdeck, portanto, creio que o assunto superado pode, a senhora pode colocar em votação. A presidência defere o pedido de V. Exª. Pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, deputada Zeidã, deputado Noel de Carvalho, deputado Eleomar Coelho. Pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, deputado. Parecia apavorável, presidente. Obrigada. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Deputado André Correia. Deputado Carlos Mink. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Favorável, deputado Atchajú. Pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Aquária e Pesqueira. Deputado Valseaza. Deputado Chico Machado. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Pedro Ricardo. A presidência designa relator especial, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chico Machado. Deputado Azeidã. Deputado Jari Júnior. Opa, Jari Oliveira. Favorável à tramitação, senhora presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Constituição emitido em discussão. Não havendo quem quer discutir, apresente... Em votação. Emenda não. Uma emenda. Não, senhora. Foi uma colhia emenda. Ah, é verdade. Em discussão. Perdão. Eu acolhi. Em discussão. Não havendo quem querer discutir, cerra a discussão. Em votação. Substitutivo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado vai autógrafo. Declaração de voto. Pode ser o final? Perfeitamente, senhora presidente. Anuncio. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, a redação do vencido assim emendada. Projeto-lei número 4785A de 2021, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a criação de procedimentos para aprimoramento da análise do processo de apresentação de conta de projetos culturais e financiados com recursos públicos e estaduais, de fomento direto ou indireto à transparência do processo e das outras providências. Em discussão. Não havendo quem querer discutir, encerrado a discussão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio. Em primeira discussão, projeto de lei número 4561, de 2018, de autoria do deputado Átila Nunes, que dispõe sobre a criação de programas de prevenção da saúde, a doença de ventíligo, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo de saúde favorável com o substitutivo da comissão de Constituição e Justiça, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável com o substitutivo da comissão de Constituição e Justiça e de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável com o substitutivo da comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Carlos Mink, Marta Rocha, Carlos Macedo e Anderson Moraes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação substitutivo. Senhores que aprovam a permanência comissão, aprovada a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Em discussão única, projeto de resolução número 887-2021, de autoridade do deputado Marcelo Dino, que concede medalha e tiradentes ao senhor Adelino Medeiros de Azevedo, major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável. Deputado Rodrigo, relator Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permanência comissão, aprovado, vai a promulgação. Com abstenção do pessoal, senhora presidenta. Abstenção do pessoal e do novo. Abstenção do deputado Valdeque Carneiro. Senhora presidenta, abstenção, por favor. Abstenção do deputado Jairi Oliveira. Anuncio o projeto de resolução número 965-2021, de autoria do deputado Adelino Monteiro, que concede medalha e tiradentes, respectivo diploma pós-morte, para o músico Chico de Oliveira. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Deputado relator Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permanência comissão, aprovado. Vai a promulgação. Gostaria de anunciar aqui a presença do vereador Marcel Castro. Seja muito bem-vindo. da Câmara Municipal de Barra Mansa. Muito bem-vinda, linda e querida cidade de Barra Mansa. Manda o meu abraço para todos os moradores de Barra Mansa. Nossa querida Barra Mansa. Seja muito bem-vindo, vereador. Anuncio o projeto de resolução número 930-2021, de autoria da deputada Renata Souza, concede por Abdias Nascimento ao cantor-compositor Nego Álvaro. Aparecendo a comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator deputado Márcio Canela. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permanência comissão, aprovado. Vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 936-2021, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que concede o prêmio na Anélite de Saúde, aluncio-professor doutor Ronaldo Damião, diretor-geral do Hospital Pedro Ernesto. Aparecendo a comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator deputado Ozeveg Rê. Em votação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam a permanência comissão, aprovado. Vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 991-2028, de autoria do deputado Átila Nunes, que concede a medalha Tiradentes e o perspectivo de diploma ao doutor Édio Silva Júnior, mestre e doutor em Direito. Ex-secretário da Justiça do Estado de São Paulo e advogado das religiões afro-brasileiras do Supremo Tribunal Federal. Aparecendo a comissão de normas internas e proposições externas, favorável. Relator deputado Márcio Canela. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação. Senhores que aprovam a permanência comissão, aprovando. Abstenção. Abstenção do deputado Samuel Malafaia. Anuncio o projeto de resolução número 1016-2022, de autoria do deputado André Ciliano, concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao Grande Oriente do Brasil, GOB. Pareceres da comissão de normas internas e proposições externas, favorável. Relator deputado Zé Weig Rey. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação. Senhores que aprovam a permanência comissão, aprovado. Vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 1021-2022, de autoria do deputado Wellington José, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Olavo Otávio Ramos, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da comissão de normas internas e proposições externas, favorável. Relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação. Senhores que aprovam a permanência comissão, aprovado. Eu queria aqui, antes de seguir com a pauta, saudar os servidores do Degase, que ocupam as galerias. Também tem outros servidores, tem os servidores do Degase, a Polícia Penal também aqui ocupando as nossas galerias. Os servidores que a gente não conseguir ler aqui, todos sintam-se abraçados, sejam muito bem-vindos à Casa do Povo. A todos os servidores e servidoras, que também estão vendo mulheres aí. Então, os servidores e servidoras, sejam muito bem-vindos. Anuncio, incluído na hora do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei nº 4635-2021, e a autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a responsabilidade de os condomínios residenciais e comerciais afixarem nas áreas comuns e de circulação de condomínio cartazes ou placas para divulgação dos canais oficiais de denúncia de violência e negligência contra criança e adolescente. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e Assunto da Criança e Adolescente e Idoso, favorável. Segurança Pública, Assunto de Polícia, favorável. De Orçamento e Finanças e Calização Financeira e Controle, favorável. Relatório do deputado Márcio Pacheco, Rosane Félix, Mata Rocha e Márcio Pacheco. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Assunto da Criança e Adolescente e Idoso, Segurança Pública, Assunto de Polícia, de Orçamento e Finanças e Calização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. 4635-21, que dispõe sobre a responsabilidade dos condomínios... É sobre as emendas. É favorável as emendas 1, 2, 4, 5 e 9. É favorável com subemenda a emenda 6. É favorável com subemenda a emenda 7. Emenda 10, prejudicada pela emenda 5. Emenda 15, prejudicada pela emenda 9. Emenda 11, 13 e 14, prejudicada pela emenda 1. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Assuntos... Pela Comissão de Assuntos... Da criança, adolescente e idoso, deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputado Wellington José. Seu som está mutado, deputado. Tem que abrir o... Tem que abrir o... Parecia favorável, presidente. Ok, favorável. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Deputado... Delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Parecia favorável. Pela Comissão de Orçamento, Sinceridade e Fiscalização Financeira e Controle. Deputado Márcio Canela. Deputado Marcos Miller. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Marcos Pacheco. Deputado Marcos Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos, em votação substitutivo, as emendas de plenário. Senhores que aprovam apenas como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1677-2019, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei número 4774-2006, que autoriza o Poder Executivo a instalar informações em braile nos terminais rodoviários. Parecia das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade da pessoa com deficiência favorável, de transporte favorável. Relatores, deputado Chico Machado, Marcelo Cabrera e Zeidão. Pendentes, parecer das Comissões de Economia, Indústria e Comércio, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir, parecer pela Comissão de Indústria, Economia, Indústria e Comércio, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Projeto importante, que se preocupa com a inclusão das pessoas com deficiência visual. No mérito, parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento e Financiarização Financeira e Controle, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, o presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Anuncio. Projeto de lei número 3731 de 2021, de autoria da deputada Alana Passos, que institui o âmbito do Estado do Rio de Janeiro e Semana da Cultura Góspel. Pendentes, parecer das Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. Para emitir, parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. 3731. É isso? 3731. Pela juridicidade com emendas. Pela Comissão de Cultura, deputado Eleomar Coelho. O parecer é favorável, presidente. Obrigada, deputado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Deputado Teajú, eu não quero discutir. Apenas sugerir, deputado Márcio Pacheco, deputado Alana Passos, quando, da sanção desse projeto de lei, quando ele se tornar lei, deveria haver uma apresentação do deputado Márcio Pacheco. Boa ideia. Cançãs Góspel. Farei com o maior prazer. Seria muito bom uma apresentação na sanção da lei com o deputado Márcio Pacheco. Se a deputada Alana assim permitir, farei com alegria imensa cantando, em homenagem ao projeto de vossa excelência. Presidente, será uma honra ir aproveitando a deixa em relação ao projeto. Isso é muito importante, que nós estávamos ali agora há pouco conversando. Deputada Teajú, deputado Márcio Galberto, deputada Mônica Francisco e eu, nós estávamos louvando. Olha que coisa impressionante, né? Estávamos cantando músicas góspels ali, todo mundo junto, unido, direita com esquerda e centro. Muito interessante. Em discussão, encerrada a discussão, a presidente Márcio Pacheco recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Quando retornar, deputada Alana Passos, gostaria de ter a honra de me tornar coautora nesse importante projeto cultural. Anuncio o projeto de lei número 5494. Coutora, emenda? Cinco emendas. Cinco emendas. Pois é. Projeto de lei número 5494.222, de autoria dos deputados Mônica Francisco Valdeque Carneiro, que declara a Rádio MEC como patrimônio histórico e cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Prendendo os pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela Juridicidade. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo, deputado Eurico Júnior, deputado Pedro Ricardo, deputado Chico Machado, deputado Jari Júnior, Jari Oliveira, eu só quero chamar de Jari Júnior. Favorável, outra limitação. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem quer discutir, encerrado a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a presença da Constituição. Aprovado em primeira, retorno em segunda. Anuncio o projeto de lei número 5503, de 2022, de autoria do deputado Jari Oliveira, que institui a política de dados abertos no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pendentes os pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Servidores Públicos e Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Economia e dos Comércios, Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, eu me dirijo, a V. Exª, ao deputado Jari Oliveira, porque há um projeto de lei tramitando na Casa 4357-2021, deputado Marcelo Dino, que trata do mesmo tema de V. Exª. Então, para que eu não... Eu queria avaliar com mais cuidado na CCJ, para que a gente possa fazer uma depuração, para não anexar de imediato o projeto de V. Exª, mas já há um projeto que trata do mesmo tempo. Eu queria solicitar que V. Exª remetesse a CCJ para uma nova análise. A presidência, com a concordância do autor, remete a presente proposta à CCJ para melhor análise. Nada mais havendo a tratar na 5ª sessão extraordinária do dia, a mesma está encerrada. Havendo número legal e sobre a proteção... Senhora Presidente, eu tenho direito à minha declaração de voto. Ah, é verdade, que eu deixei ao final. Antes, porém, de anunciar a próxima sessão, para a declaração de voto, o nobre deputado Luiz Paulo. Deputado Jajú, em seguida a declaração também. E o deputado Valdeck. Senhora Presidente, vou declarar meu voto ao Projeto de Lei 5509, de 22, de minha autoria, do deputado André Siciliano e a deputada Lucinha, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Documento de Enquadramento Urbanístico e Ambiental, deu-a, a ser apresentada ao consumidor pelas prestadoras de serviços públicos no Estado do Rio de Janeiro. Queria só ter a oportunidade, senhora Presidente, de explicar a importância estratégica desse projeto para evitar acidentes, tragédias, catástrofes, calamidades, como recentemente aconteceu no município de Petrópolis. Esse projeto de lei nasceu numa CPI da catástrofe da região serrana no ano de 2011. Esta redação foi construída com o auxílio de segmentos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O projeto veio à pauta, foi emendado, discutido e aprovado. Foi a sanção do governador que teve o descalabro de vetar. Voltou para a Assembleia Legislativa, por imensa e ampla maioria, o veto foi derrubado. Isto no governo pesão. Aí assumiu o senhor governador caçado por essa casa, Wilson Witzel, e entrou com uma representação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, por invasão de competência. E o Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade. E está aí o resultado. Quantas mortes poderiam ter sido evitadas? O que é esse documento urbanístico que nós estamos falando no projeto, deputado Valdeck? Para que uma concessionária faça uma ligação de água, de esgoto, de energia, de telefonia, seja qual for a concessionária, antes de fazer a ligação, senhora presidente, A prefeitura local precisa dizer que aquele imóvel não está em área de risco, porque se estiver, não pode fazer a ligação. E o que acontece hoje, senhora presidente? Nas encostas, não só de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, mas dos mais diversos municípios. Cidadão constrói em área de risco, muitas vezes com grande dificuldade, a sua luz é ligada, a água é ligada, e algumas prefeituras ainda cobram o IPTU. Quando vem a chuva, principalmente agora, com o meio ambiente absolutamente desequilibrado, a tragédia vem, e aí são ou perdas materiais profundas e muitas vezes acompanhadas de mortes. Então, o que a gente está fazendo é simplesmente repetindo o mesmo projeto de lei e transformando-o em autorizativo para que o governador não venha com a história do vício de inconstitucionalidade. Mas o desejável, deputado Valdeque Carneiro, já que V. Exª produziu uma emenda no artigo 1º para que estas orientações dadas no DEUA fossem incorporadas nos planos diretores municipais, o desejo é que realmente cada prefeitura pegue este projeto de lei e encaminhe um similar com as alterações devidas para a Câmara de Vereadores, para também virar lei municipal. Muito obrigado, senhora presidente. Valdeque Carneiro. Deputada Tia Ju, eu quero declarar o meu voto favorável ao projeto de lei 5494 de 2022, de autoria da Mônica Francisco e de minha autoria também, que é o projeto que declara a Rádio MEC como patrimônio histórico e cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Quero dizer da importância desse projeto, agradeço aos deputados e deputadas que votaram favoravelmente, ele votará em segunda. Eu peço a V. Exª, deputada Tia Ju, a possibilidade de que ele retorne já na próxima semana à ordem do dia para completar a sua votação, porque neste momento é importante defender a comunicação pública e a radiofonia brasileira. Duas rádios históricas do cenário brasileiro estão sob ameaça. Eu me refiro à Rádio MEC e à Rádio Nacional. Nós apresentamos projeto também, Mônica e eu, sobre a Rádio Nacional. A Rádio MEC está sob a ópera da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. É uma rádio praticamente centenária. Ela é oriunda da Rádio Sociedade de 1923, fundada por Henrique Morisi e, sobretudo, por Roquete Pinto. Esse grande nome da radiofonia, da radiofonia educativa e da ciência brasileira. É muito importante destacar que não é possível, como pretende a EBC, no contexto da privatização da comunicação pública, simplesmente desligar os sinais em AM de rádios como a Rádio MEC, porque o alcance da FM é muito menor e vai ser possível, vai ser necessário para alcançar os lugares que ficarão sem acesso ao dial da Rádio MEC, criação de outras alternativas. É muito importante fortalecer a comunicação pública, estatal. A Rádio MEC é sinônimo de arte, de cultura, de educação, fundamental nos programas educativos pelo rádio brasileiro. Então, eu queria ressaltar a importância dessa matéria, chamar a atenção da Assembleia Legislativa para os riscos que pesam sobre esses dois grandes patrimônios da radiofonia, da comunicação e da cultura brasileiras, que são a Rádio MEC, objeto desse projeto, e a Rádio Nacional. Não vamos permitir que elas sejam enterradas com sua história de grandes serviços prestados à democratização da comunicação do Brasil. Muito obrigado. Nada vai a tratar na quinta sessão extraordinária, a mesa está encerrada. Vendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sexta sessão extraordinária do dia 30 de março de 2022. A presença convida a nobre deputada Renata Souza para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidenta, a ata reflete com exatidão o ocorrido na vigésima nona sessão extraordinária que, iniciada às 16 horas e 35 minutos, encerrou-se às 17 horas e 9 minutos. Lida a ata, passa a sexta sessão extraordinária do dia. Anuncio o regime de urgência em discussão única no projeto de lei número 4988-2021, de autora do deputado Atila Nunes e Adriana Baltazar, que dispõe sobre a criação do Programa de Prevenção da Saúde da Doença de Endometriose no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendentes os pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, Orçamento, Finanças, Filiação Financeira e Controle. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição, Justiça, deputado Márcio Pacheco. Logo em seguida, dos pareceres, deputada Adriana, conceda a palavra à V. Exª. Se eu já aproveitar aqui, autora, mesmo caso, deputada Adriana, o projeto de lei 3746, de 17, trata do mesmo tema. Queria solicitar a V. Exª para remeter à CCJ para uma análise para não haver anexação imediata. A gente analisa de novo, mas já existe um projeto em andamento. É do deputado Átila Nunes. É republicar junto com o dela. É para retirar definitivamente. Já pediu o Átila. Ele já pediu a retirar. Então, o parecer é pela constitucionalidade. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Saúde, deputada Enfermeira Rejane, deputado Pedro Ricardo, Rosemberg Reis, deputado Jari Oliveira, não, Jari, está... Deputada Lucinha, deputado Chico Machado, deputada Mônica Francis, deputada Tia Ju, acompanha o parecer da CCJ. Para emitir o parecer pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Casais, Assofinanceira e Controle, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que eu quero discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, para o mandecer como estão. Aprovado. vai ao autógrafo. Rapidinho, só para falar desse projeto, agradecer o deputado Atila Nunes pela generosidade dele, tendo retirado o projeto anterior. É um projeto que foi motivado por um ginecologista, um médico, o doutor Cláudio Crisp, que me procurou, porque a endometriose é uma doença grave, difícil de ser detectada, hoje a detectação dessa doença demora aproximadamente sete anos. E para nós mulheres, presidente, ela causa, é a maior causa de infertilidade. Então, é muito importante, e esse é o objetivo do projeto, que existam exames mais periódicos e especializados, específicos, para conseguir um diagnóstico precoce para o tratamento, evitar a infertilidade e até consequências mais graves da doença, como internação, retirar o útero e etc. Então, peço aos meus colegas, agradeço aos meus colegas pela aprovação. Para nós mulheres, vai ser muito significante. Obrigada, presidente. Deputada Adriana Baltazar, aproveitando a vossa excelência, o deputado Atila não está presente, mas a vossa excelência autora também, um grupo de mulheres, inclusive uma pessoa que foi minha assessora, que foi acometida por essa enfermidade, eu conheço diversas mulheres, tinha me pedido para fazer um projeto com relação a isso, eu informei que havia já o projeto do deputado Atila Nunes, e por isso eu não poderia. Se vossa excelência, o deputado, permitia, eu gostaria de ser coautora. Mas vai ser uma honra, Tia Ju, e parece que a enfermeira Rejane também tinha pedido coautoria. Tão óbvio que nós... Vários grupos de pessoas acometidas por essa doença buscaram os gabinetes, mas já havia esse projeto em tramitação, e a gente não conseguiu propor a proposta. Então, vossa excelência sabe da importância, e para mim, e com certeza para o deputado Atila Nunes, vai ser uma honra. Vamos nos unir nisso. Então, aí, agradeço a coautoria concedida por vossa excelência, para mim e para a deputada enfermeira Rejane. Obrigada, presidente. Anuncio. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei nº 5627, de 22, de autoria do deputado Charles Batista, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, perante de parecer das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, de Turismo e de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos e Regionais. Para mim de parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. A presidência designa relator especial. Ah, tem aqui o deputado Luiz Paulo presente. Por gentileza, deputado Luiz Paulo. O deputado Márcio Pacheco solicitou que, já que ele teve que sair, que eu lesse os pareceres. PL 562722, de alteria o deputado Charles Batista, declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, Grêmio Recreativo Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, parecer pela juridicidade. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputado Elionário Marcoelho. Senhora Presidente, parecer favorável. Obrigada, querido decano. Pela Comissão de Turismo, deputado Alana Passos. Presidente, meu parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Jari Oliveira, deputada Tia Ju, acompanhe o parecer da CCJ, com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que queira discussão, em discussão, o autor da proposta. Ah, tá. Assim que eu, é, vou votar, chamar em votação, em vossa excelência. Pela Ordem, fazer uma solicitação à vossa excelência. Tem um grupo do Degaze que estava aguardando, né, esvaziar ali em cima e eles vieram de longe, alguns de Volta Redonda, outros do interior do Estado. Queria solicitar à vossa excelência a permissão para que eles pudessem adentrar e formar com os outros agentes de segurança sócio-educativa aqui em cima. só estar aguardando as... A gente já percebe que já houve o esvaziamento das galerias. Peço a segurança da casa, por gentileza, que autorize a entrada dos agentes do Degaze. Em votação, senhores que aprovam, uma das coisas estão aprovadas. Vai autógrafo para declaração o autor, o deputado Charles Batista. Eu queria convidar aqui o vereador Alvinho, de Nilópolis, que representa a Escola de Samba Beija-Flor. Também o vereador Anderson Campos, que foi o idealizador desse projeto. A Escola de Samba Beija-Flor, que, de certa forma, tem várias funções na cidade de Nilópolis, uma função cultural, uma função social, uma escola de samba ali que realmente é um patrimônio daquela cidade e agora do Estado do Rio de Janeiro. Então, que realmente vocês sejam parabenizados por representar uma cidade tão maravilhosa e agora a gente conseguindo transformar a Escola de Samba Beija-Flor, de Nilópolis, através da sua idealização, vereador Anderson Campos, e da sua representatividade, vereador Alvinho, no patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Obrigada e parabéns aí à escola... Beija... É, a escola... Nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sétima sessão extraordinária do dia 30 de março. A presença solicita a nobre deputada Renata Souza para fazer leitura da ata da sessão anterior. Antes, porém, saudar aqui o nobre e eterno deputado Paulo Ramos, constitucionalista, nosso querido, também decano dessa casa, seja muito bem-vindo, amigo do Marquinho, amigo de todos, amigo dessa casa. Esperamos encontrar a Vossa Excelência na próxima legislatura. Um abraço para o meu amigo. Um abraço para ele também, Paulo Ramos. O deputado Samuel Malafaia está mandando um abraço também. Presidente, o... Presidente, o Paulo Ramos, deputado federal Paulo Ramos, não é constitucionalista. Ele escreveu a Constituição. Então, é para além de constitucionalista, é o que escreveu a Constituição. Parabéns. Muito nos orgulha esse nobre deputado. deputada Renata Souza para a leitura da ata. Senhora Presidenta, a ata reflete com exatidão o ocorrido na trigésima sessão extraordinária que, iniciada às 17 horas e 10 minutos, encerrou-se às 17 horas e 19 minutos. Líder, aprovada a ata, passe a sétima sessão extraordinária. Anuncio o regime de urgência e votação e discussão única projeto de lei número 4452-18 de autores e deputados Bruno Nauari que modifica a lei 4802 de 29 de junho de 2006 que dispõe sobre a reconstrução do quadro de pessoal do Departamento Geral de Ações Socioeducativas da EGASE e da Outras Providências, alterando as leis 5933-29 de março de 2011 e a 7694-22 de setembro de 2017 para exigir as Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade de Assuntos da Criança do Adorado e Centro do Idoso favorável de Segurança Pública e Assuntos de Polícia favoráveis Servidores Públicos favoráveis de Orçamento e Finanças e Finanças e Finanças e Controle favoráveis e Finanças vou emitir o parecer sentidoso deputado deputada Rosane Deputado Deputado Elton José Obrigada parecer favorável acompanhando a CCJ pela Comissão de Segurança Pública assunto de polícia delegado Carlos Augusto Presidente Quantas vezes a gente pode votar nisso, hein? Dez mil vezes. Queria votar dez mil vezes favoravelmente, presidente. Obrigado. Obrigada. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim, deputado Flávio Serafim, deputado Eliomar Coelho, deputado, a presidência designa o nobre deputado Valdeque Carneiro como relator especial. Deputada Tia Ju, eu mesmo fiz emendas ao projeto que foram acolhidos. É matéria importante porque é fundamental valorizar os profissionais, homens e mulheres, do nosso Departamento de Ações Socioeducativas, do Degaze. Portanto, o parecer é amplamente favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, no mérito favorável. Com os pareceres emitidos, em votação substitutivo, dando forma final de redação, os senhores e senhoras que aprovam permaneçam como estão. aprovado vai autógrafo. Declaração, senhora Presidente. Para a declaração, o autor Bruno Dauari, que hoje, numa reunião de bancada feminina, foi a nossa cota masculina. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, primeiramente, saudar essa plateia que hoje lota as galerias da Alerje. E lotam de uma forma muito justa, senhora Presidente. Esta categoria, ela vem sofrendo diariamente com os seus agentes de segurança, que não possuem um respaldo da própria instituição, que muitas vezes o colocam em situações de perigo. E hoje a gente começa, senhora Presidente, e todos sabem que estão aqui, que a minha luta em relação ao empoderamento do Degas não é de hoje. Nós já fizemos projetos de lei, nós demos pareceres que ajudaram a construção da carteira funcional deles. Nós tivemos também uma luta constante para a aprovação do projeto de lei, que daria o porte de arma para o Degas e talvez aquele diretor morto há 15 dias pelos bandidos, porque foi reconhecido como funcionário do Degas, talvez não tivesse sido morto se pudesse se proteger com o porte de armas que a gente aprovou aqui. Mas hoje, senhora Presidente... Sra. Presidente, e não foi só o diretor que foi assassinado, eu já discursei aqui e nós tivemos a presença de pessoas que foram sequestradas por esses menores, pelos bandidos que o reconhecem nas ruas. Não há como mais essa casa se furtar ao debate do posicionamento do Degas dentro de outra esfera do poder público. Não é possível que nós, no Brasil, sejamos um dos poucos estados que ainda têm o Degas dentro da educação. Nós precisamos ou transferir o Degas para a Secretaria de Justiça ou para a Secretaria de Segurança Pública, porque também é função deles resguardar a segurança nas visitas e dos menores. Não há mais como esta casa se furtar a esse debate. E hoje esse projeto de lei, ele vem ao encontro disso. E eu conversava lá fora, deputado, delegado Carlos Augusto, na semana passada, que muitas brigas nós queremos enfrentar, mas nós só podemos brigar quando nós podemos avançar. E hoje nós vamos avançar com a aprovação desse projeto de lei. Eu tenho certeza que o Degas recebe esse projeto de lei e o governo, eu tenho certeza que vai sancionar de maneira rápida, porque não é possível que nós aprovemos aqui nesta casa inúmeros projetos de lei que valorizam os servidores, seja do CEAP, da Polícia Militar, da Polícia Civil, e na hora de chegar o Degas, ninguém quer aprovar, ninguém quer sancionar. Chegou a hora da gente dar a importância que o Degas tem dentro do sistema de segurança pública, dentro do ordenamento jurídico. E hoje esse EPL, para concluir, senhora presidente, eu tenho certeza que vai ajudar muito os servidores do Degas com um novo enquadramento funcional, colocando-os à exigência de terem um ensino superior e, consequentemente, deputado Luiz Paulo, eles vão ter um aumento salarial de maneira indireta. E nós começamos a fazer justiça com esses servidores, delegado Carlos Augusto. Então nós pedimos aqui, agradecemos aos deputados que ficaram até agora para a aprovação desse projeto de lei, aqueles que estão de maneira remota, mas a verdade é, nós precisamos valorizar esses servidores que se encontram no limbo institucional. Esses servidores não são abraçados por ninguém. E chegou a hora do governo olhar, e eu tenho certeza que a sensibilidade do governador Cláudio Castro é tamanha que vai valorizar esses servidores que precisam de valorização. Esta casa quer fazer, sim, justiça. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Carlos Augusto. Eu vou ser só um pouquinho mais radical. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro é um Estado que trata o degase de forma muito hipócrita e finge que nós não estamos enfrentando confrontos com armas utilizadas, por exemplo, na Ucrânia, pela Rússia, pela guerra. Então nós temos armas poderosíssimas nas mãos de traficantes, milicianos, bandidos, roubadores, 157, e aí nós temos a polícia civil, a polícia militar, a CEAP, nós temos tais instituições armadas. Essas instituições tratam de pessoas com maior idade penal, ou seja, tem um regramento que tem que ter muito cuidado, mas você tem que ter menos cuidado do que aqueles que têm menos de 18 anos. E aí você tem o degase, tendo uma dificuldade maior de trabalhar, porque são menores de 18, com as mesmas armas utilizadas, desarmados. É uma coisa tão ridícula, tão hipócrita, tão nojenta, que se a gente estivesse vendo o que acontece hoje com o degase numa novela, a gente ia falar, ah, isso só acontece em novela. Você não tem arma para enfrentar aquela semente miserável, desgraçada do mal, mas os caras, além de um regramento totalmente diferenciado, utilizam armas que estão sendo utilizadas na Ucrânia. Então, é uma hipocrisia que eu tenho certeza que se fosse com a família deles, quem é contra seria favorável. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Porque eu sou delegado de polícia, sou delegado de polícia há 20 anos, e todas as vezes, muitos, muitos, e aqui vou utilizar minha imunidade para falar, que criticam a violência policial, quando acontece com um parente deles, eles chegam na delegacia, deixa eu ficar sozinho com ele cinco minutos. Mas aí, quando é com um degaseano com um tiro na nuca, que não pode andar no centro da cidade, porque é chamado de seu funcionário, aí pode. Então, a gente, Bruno, que numa disputa sadia, disputamos quem faz mais o bem ao degase, e nos unimos muitas das vezes, diga-se passagem, a gente tem que colocar esse dedo da ferida, e nós temos que entender, o Estado do Rio de Janeiro precisa entender que as pessoas estão morrendo, e que essas pessoas que estão morrendo são as pessoas que estão defendendo o Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos sendo hipócritas, nós estamos sendo mentirosos, a gente está jogando o jogo, porque não é a gente que está morrendo, eu repito, não é a gente que está morrendo. Ah, mas vai botar a arma na mão de todo mundo, tia Ju? Não é isso, não. Se você pegar a arma do Hitler, e colocar na mão de um cara decente, ela não vai matar ninguém, não. Se você pegar a arma de um cara decente, que nunca disparou contra ninguém, indevidamente colocar na mão do Hitler, ela vai matar pessoas inocentes. Ruim não é arma, não. Ruim é quem aporta. Então tem que pegar a Polícia Civil, a PM e o SEAP e botar na educação também. Bota também na educação. Bota na educação, pô. Agora você tem duas coisas iguais sendo tratadas diferentes. Repito, o Degaze lida com uma mão de obra muito mais difícil, porque esses vermes que o Degaze trata são pessoas que você não pode falar alto, que vem gente para puni-los. Muito obrigado, Presidenta. Questão de ordem, Presidenta. Pois não, deputado. Eu gostaria de retirar de pauta o meu projeto 5115 de 2021. O presidente se refere pedido de vossa excelência e retira o projeto de lei 5115 a pedido do autor. Nós conversávamos, deputado Carlos Augusto, deputado Bruno Noari, servidor do Degaze. O deputado Luiz Paulo não irá mais usar o expediente final. A gente precisa tratar e discutir as questões do Degaze ponto a ponto, porque aquele que porta a arma, há uma diferença. Há uma diferença dos meninos que ali estão. E há uns erros graves na mistura desses meninos, a começar por aí, e os servidores ficam muito travados com relação a como tratar, porque são todos misturados. Aqueles que cometem pequenos delitos e aqueles que portam arma de fogo com muita destreza. Então, são pontos muito neovrágicos, deputado Valdeque Carneiro, que precisam ser tratados e lidados. É uma ferida que mexe muito, mas que a gente precisa, de fato, tratar, porque portar arma de fogo, tirar a vida, eu não quero que tire a vida de ninguém. Todas as vidas, para mim, importam. A vida dos meninos, mas a vida também dos servidores, que não tem como se defender nas ruas e acabam perdendo as suas vidas e as suas famílias, que também ficam. Então, toda a vida, para mim, importa. Por isso que eu acho que é um debate que tem que ser ponto a ponto e bem discutido, inclusive na Câmara Federal, porque a lei do Sinase, ela precisa ser melhor avaliada. na minha concepção. Pela ordem. Deputado Valdeque Carneiro. Deputada Tia Ju, ontem, no Colégio de Líderes, eu fiz uma denúncia e um apelo ao líder do governo sobre a grave situação que enfrenta a população de Barra de Guaratiba, que já passa quase um mês, já estão há quase um mês, sem abastecimento de água. Eu estive lá há cerca de dez dias, a situação era crítica, a situação segue muito crítica, o Estado decidiu enveredar pelo caminho do negócio na gestão da água e do saneamento, e nós estamos assistindo aos primeiros resultados. Em Barra de Guaratiba, a população precisa de água, de água para viver. Quem mora ali, quem trabalha ali, quem tem comércio ali, quem estuda ali, e, além disso, é uma área de interesse turístico. Eu faço aqui um apelo ao governador, que decidiu privatizar a concessão do serviço de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto, que, além de fazer isso, e embolsar os 17 bilhões que ele embolsou, que ele trate de dar respostas, que ele trate de dar respostas à população do Estado do Rio de Janeiro que sofre sem água. Eu quero aqui, de novo, denunciar e fazer um apelo em defesa da população de Barra de Guaratiba que tem o direito à água, deputada Tiaju. Faço aqui esse registro, não é possível que o governo do Estado não dê resposta à população de Barra de Guaratiba há quase um mês sem abastecimento regular de água. Era a denúncia que ele ia fazer. Eu também vou abrir mão da minha inscrição no expediente final, mas queria fazer essa questão de ordem para chamar a atenção sobre esse problema gravíssimo na cidade do Rio de Janeiro, em Barra de Guaratiba. Muito obrigado. Obrigada, deputado Valdeck. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, na sétima sessão extraordinária do dia, a mesma está encerrada. Passa-se ao expediente final com o primeiro orador inscrito a nobre deputada Alana Passos. Vossa Excelência se dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidente, deputada Tia Ju. Boa tarde a todos que estão aqui ainda no plenário, servidores, a todos que nos acompanham através da TV Alerj e através também das nossas redes sociais. Eu espero que vocês possam estar me ouvindo perfeitamente, se eu estou falando com alguma dificuldade. Deputada Alana, só um minutinho. Eu pediria só aos servidores do Degaze, eu sei que estão todos eufóricos, felizes, com muita razão, com muita... Mas só para garantir a fala da deputada aqui, porque o horário regimental vai terminar e ela precisa fazer o discurso. Parabéns a vocês, contem com esse parlamento na luta constante de vocês. Parabéns, parabéns e parabéns. Deputada Tia Ju, eu também queria parabenizá-los, falar que é justo e merecido. Eu super acompanho a luta, a batalha de vocês e tenha certeza que aqui nesse parlamento vocês podem contar conosco sempre. Parabéns pela conquista. E agradeço também o pedido da deputada Tia Ju, porque eu fiz uma cirurgia e eu estou com dificuldade de falar, não a querendo atrapalhar a manifestação positiva de vocês, da felicidade de vocês. Parabéns. É porque a deputada fez cirurgia na garganta e não consegue forçar muito. Obrigada, gente. Agradeço a compreensão. Deputada Alana Passos. Deputada Tia Ju, voltando aqui à minha fala, eu não poderia deixar de falar hoje no plenário com todos que assistem aqui à TV Alerge e eu vou falar uma coisa que eu estou falando já várias vezes no decorrer desse ano, do ano passado. E agora, deputada Tia Ju, eu não vou falar nem as minhas palavras. Eu vou falar as palavras do jornalista Magna Vita que fez uma matéria aqui que para mim é de suma importância. É uma tecla que eu venho batendo constantemente, diariamente. Muitos me perguntam, deputada Alana Passos, você é oposição ao governador Cláudio Castro? Não. Eu não sou oposição. Eu tenho é posição. Eu sou uma deputada de direita, eu sou uma deputada bolsonarista e eu não preciso ficar provando isso para ninguém e muito menos preciso estar no 22 para provar isso, porque as minhas condutas falam por si só. Mas tem acontecido uma coisa que me irrita e me incomoda constantemente e aqui nessa matéria do Magna Vita descreveu muito isso que eu tenho falado. mais do que falar que é bolsonarista, você tem que mostrar nas suas atitudes. Infelizmente, o governador não tem demonstrado isso nas suas atitudes visando a política deste ano. Não tem como servir a dois deuses. Ou você é quente ou você é frio, morno, Deus vomita. Ou seja, ou você é um candidato à reeleição para o governo do Estado sendo bolsonarista, porque não tem como você dividir palanque Castro Lula e Castro Bolsonaro. Isso não existe. E aqui eu vou falar a matéria do Magna Vita, que não são as minhas palavras, são as palavras dele para vocês entenderem. Eu retirei alguns trechos muito importantes. Não é admissível que o partido dê um mau exemplo, colocando a sua posição estadual de forma íbida, uma espécie de Castro Lula que alguns embarcam no governo estadual já advogando. O PL no Rio de Janeiro tem a obrigação de ser 100%, 100 não, mil por cento Bolsonaro. Se o governador quer atrair legendas infiéis ao presidente, firma um precedente perigoso. Muito mais do que conquistar e manter um Estado, o partido tem a obrigação de reeleger o seu presidente da República. Esta é uma missão que está acima de qualquer interesse menor. Eu vou parar por aqui. Essa fala, ela é corretíssima. Mais do que o interesse meu, deputada Alana Passos, de pensar qualquer coisa viabilizando o Estado, o meu trabalho, deputada Tia Ju, é ajudar o nosso presidente a continuar a salvar a nossa nação. e por isso esse trabalho árduo é de eleger, é de continuar, dando continuidade a esse trabalho. Então, essa fala aqui do Magna Vita, essa deputada, essa fala do jornalista Magna Vita, ela é de suma importância e fundamental. Como eu disse, não tem como servir a dois deuses. Não existe essa possibilidade. E aí, o próprio jornalista fez algumas perguntas. Como concordar que um governo do PL abrigue correligionários do maior inimigo da sua estrela nacional? Como concordar que o gestor estadual abrace pessoas que subam no palanque do inimigo do número um, Bolsonaro? Ficou criado o PL do B? Ou melhor, o PL do Lula? Neste cenário nacional, temos a figura do senador Flávio Bolsonaro, que ele é sim o zelador fiel do partido. Então, senador, eu peço que o senhor olhe com um olhar muito atento, porque eu, que sou uma deputada, uma parlamentar bolsonarista, e eu tenho certeza que não só eu, mas muitos que estão junto no partido, outros que estão em outros partidos que apoiam o presidente da República, não estão satisfeitos com o que está acontecendo. Não estão satisfeitos. Não sei por qual motivo, talvez não falem, mas eu, como eu sempre digo e reafirmo que eu tenho autonomia das minhas decisões, do que eu penso e falo realmente, eu falo para vocês mais uma vez, essa postura não está bonita, governador. Essas atitudes não estão bonitas. Ou o senhor que se diz ser bolsonarista começa a caminhar com nossos princípios, com as nossas pautas ideológicas de verdade, ou o senhor realmente mostra para que veio. Porque dividir palanque com Lula, dividir palanque com Moro, dividir palanque com ABC e no final querer também levar pelo momento Bolsonaro, que daqui a pouco eu vou falar a mesma fala que o senhor falou aqui em entrevista, isso é inadmissível. E o povo, a nossa população, o eleitor, ele já viu isso. e nem eles estão satisfeitos com essas condutas. Na realidade, deve-se observar as regras de uma eleição presidencial e da fidelidade partidária. Ou está com Lula ou está com Bolsonaro. Ao mesmo tempo, isso é suicídio político. Não são palavras minhas, deputada Tia Ju, são palavras do jornalista Magna Vita, para você ver como isso já está sendo tão explícito que até outro dia só quem estava aqui no plenário falando, batendo nessa mesma tecla, era eu. Fui atacada, covardemente, sofro várias retaliações, não me importo. Mas o importante é que agora muitos estão enxergando isso. o governo do Rio, esta coerência partidária será cobrada nas urnas. O governo do Rio tem ou não um governador do Partido Liberal? Este governador apoiará incondicionalmente o presidente da República? Este governo estadual alimenta com a sua máquina legendas que não estão com o presidente? Na prática, estão alimentando a militância lulista e deixando o Rio em um processo dúbio que prejudica a legenda e a própria reeleição presidencial. Cobrar coerência é fundamental neste processo, onde os interesses pessoais vêm em primeiro lugar e deixam da nação em segundo. Isso é inadmissível, governador. O que está em jogo neste embate Lula versus Bolsonaro é o futuro de um modelo. O Rio de Janeiro pode ser prejudicado por uma dualidade oportunista. Cabe a Castro fazer uma faxina em nome do seu partido, talvez, ou em nome do seu presidente. Se o seu presidente for realmente o presidente Jair Messias Bolsonaro, chegou a hora do senhor tomar essa decisão. Agora, para finalizar as minhas palavras, em mais uma entrevista, aonde foi publicado no dia 29 de março por Bela Meguenali, uma fala aonde está aqui bem expressada, que o governador passou e disse que vai pedir votos para reeleger o presidente, mas que a eleição é diferente daquela realizada em 2018, quando muitos candidatos surfaram na onda antipetismo. Antes de finalizar, deixa eu lembrar uma coisa para o senhor. Essa onda chamada Bolsonaro, que tanto o senhor acabou de dizer como muitos gostam de dizer, eu posso dizer com muito orgulho, deputada Tia Ju. Eu, como parlamentar, sou bolsonarista, eu posso, não levando para um lado pessoal, mas eu posso entrar na onda, mergulhar nessa onda, surfar nessa onda, sabe por quê? Porque quando o meu presidente Jair Messias Bolsonaro não tinha 1% em pesquisa para ser presidente, eu já era Bolsonaro. Agora, esse mesmo governador que diz que essa onda Bolsonaro que aconteceu em 2018 não vai acontecer, eu queria trazer à memória que se hoje o senhor estar ocupando o lugar onde está de governador do estado do Rio de Janeiro, foi porque o senhor foi vice-governador de Wilson Witzel, que mergulhou profundamente nesse momento chamado Onda Bolsonaro e se elegeu da maneira expressiva como se elegeu. Se caiu da maneira que caiu, também por uma fiscalização de uma onda Bolsonaro e se hoje o senhor ocupa o cargo que ocupa, foi graças a essa onda Bolsonaro. Então, independente dos resultados que as pesquisas estão te mostrando, seja firme e convicto nas suas ações, porque se o senhor ocupa o lugar que o senhor ocupa, é graças a essa onda Bolsonaro. Então, honre, der a César o que é de César e cumpra com o que o senhor falou em relação ao presidente e mostre, não para mim, mas para toda a população fluminense, que o senhor, mais do que o senhor fala, o senhor mostra nas suas atitudes que o senhor era um bolsonarista de verdade. Então, comece agora a limpar, comece agora a ter atitudes de verdade, comece agora a ter um único palanque presidencial e não siga as ondas do momento. Castro enfatizou que o foco de sua campanha será o Rio de Janeiro e o que fez na gestão atual. O recado da bandeira branca já chegou a Lula. Governador, pelo que eu acompanho nas matérias, a pessoa que fica em cima do muro, a pessoa que não tem um lado, a pessoa que não tem um posicionamento, ela não agrada a ninguém. Se bobear, nem o Lula quer você. Então, você se coloque na posição, toma juízo, se alinhe mais do que a fala, mais do que falar, o exemplo arrasta. e verdadeiramente siga o que você tem prometido. Fale, faça e cumpra, porque eu sou convicta, o meu presidente é Jair Messias Bolsonaro. Eu quero saber qual é o seu. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Alana. Nada mais havendo a tratar no expediente final, a presidência declara encerrada a presente sessão. Está encerrada.